É, rapaziada, essa é a vida do Vozão na Série B, viu? Vou começar primeiro com a Greia, tá? Vou começar primeiro com a Greia, com a Rezeia. Primeiro, o Ceará tomou pomba e agora foi a vez da macaca. Ceará, mais uma vez, não consegue vencer no Castelão. Mais uma vez, não consegue reagir no campeonato. Mais uma vez, o Ceará mostra claramente que não vai subir para a Série A. Já cravei isso semana passada, depois do jogo contra o Vitória, que o Ceará criou, criou situações, jogou mais do que o Vitória, teve mais posse de bola, mais finalizações, mais chances criadas, mas no final das contas, mais uma derrota. Aí hoje, mais uma vez, um script de um time que não vai subir para a Série A. Isso aí está escancarado já, gente, não sobe mais. A quantidade de pontos que o Ceará desperdiçou nessa Série B não está escrito, pô. Você empatar com o Ituano em casa, tomando gol de Wesley Pomba. Você empatar com a Ponte Preta. Você perder do Vitória Lailô. E você vai perdendo todo mundo. Toma três do Novo Horizontino. O Ceará que também tomou na Tarraqueta para o Guarani. Perdeu para o Juventude. Gente, o Ceará perde de todo mundo aí praticamente. Então, assim, o Ceará até agora, na Série B, não me mostrou nenhum elemento que vai subir. E já estamos na vigésima quarta rodada. Restam 14 jogos. O Ceará continua naquela matemática do milagre. 14 jogos tem que vencer 10 para subir. Vai fazer isso? É óbvio que não vai, né, gente? Se em 24 jogos nem 10 vitórias chegou, vocês acham que em 14 vai chegar? É lógico que não vai. E hoje, gente, o roteiro foi bem semelhante. Aquele roteiro cruel de um time que não vai subir para a Série A. E eu falo com muita propriedade, porque de fato eu acompanho muito a Série B, tá, gente? Nos últimos três anos eu acompanhei muito a Série B. E aí o Ceará não joga bem o primeiro tempo. Primeiro tempo bem fraco dos dois times. Até via a Ponte Preta um pouquinho melhor. Não é à toa que quando o Sá... Guto Ferreira estava a todo momento aqui, ó. Mão na cabeça, mão na cabeça e na parede também. Mão na cabeça e aqui, ó, arretado com o time, com a atuação do time. Terminou o primeiro tempo a torcida. Uh, uh, vaias. Vaias no Castelão. Porque a Ponte Preta foi o time que conseguiu ali, ó, chegar com mais perigo no gol de Bruno Ferreira. Que por falar em Bruno Ferreira, hein, rapaziada? Meu Deus. Eu acho que hoje foi a pior atuação dele com a camisa do Ceará. Assim, dos jogos que eu vi, tá? É lógico, eu não vi todos, mas dos que eu vi, essa foi a pior. Impressionante. Como ele queria entregar a Paçoca a partida toda. Termina o primeiro tempo? Zero a zero. A Ponte chegou com um minuto de jogo com chute perigoso. Chegou aos quatro minutos com outro chute perigoso ali de fora da grande área e tal. Entrando na grande área. A Ponte estava chegando com mais perigo do que o Ceará. Ali explorando as jogadas de transição. Só que a sorte do Ceará hoje foi que Varley estava no dia iluminado. Assim, iluminado total. Impressionante a quantidade de desarmes que ele deu. Em jogadas de transição perigosíssimas da Ponte Preta, Varley comeu Eliel de Coco no primeiro tempo inteiro. Porque se não fosse Varley, a Ponte Preta faria um a zero no primeiro tempo. O Ceará jogou mal no primeiro tempo. O placar justo acho que seria 0 a 0 ou 1 a 0 ali. 2 a 1 para a Ponte Preta, tá? Beleza, vem o segundo tempo. Com um minuto de jogo, Barleta. Que foi titular hoje no lugar de Eric. Merecida titularidade. Dá um cruzamento, meio que um chute, né? Um chutamento. A bola foi no ângulo. Gaveta 1 a 0, Ceará. Quando o Ceará faz 1 a 0, eu pensei. Já era. Ceará vai vencer hoje, né? Ponte Preta e tal. Eu até achava que o Ceará ia vencer o jogo de hoje, tá? 1 a 0 chorado. Era o meu palpite para o jogo de hoje. Aí, pum. Gol do Ceará. Barleta. No ângulo. Chuva. Eu falei. É, vai ganhar. Aí, aos 19, o Ceará faz um gol com a falha do goleiro da Ponte, Caique. Que também queria entregar a paçoca o jogo todo. Pum. Cruzamento na área no escanteio. Sai um bate e rebate ali. Caique saiu mal. Aí, Salomineiro no rebote daquele bate e rebate. Finaliza no meio de 5 jogadores da Ponte. 2 a 0, Ceará. Salomineiro bota aqui, ó. Chupetinha e tá aqui, ó. Chupetinha e tá. Vai lá pra câmera e tal. Todos e todas. É, já era, né? 2 a 0. Tem muito mais o que fazer. A Ponte não mostrava muito poder de reação. O segundo tempo do Ceará foi melhor do que o primeiro, tá? O primeiro tempo do Ceará se resumiu a quase que nada. E a Ponte foi um pouco melhor. Já no segundo tempo, a Ponte não estava bem no jogo. Estava péssimo. Não conseguia armar uma jogada de contra-ataque. Saiu 2 a 0. É, já era. Aí, daqui a pouco, aqui, ó. Vá. O que é que foi? Bola na mão. Bola na mão de Salomineiro. E fica no 1 a 0. Quando aquele juiz... Quando o Darompo anulou o gol de Salomineiro, 2 a 0, e voltou para o 1 a 0, eu falei, é? Isso é um sinal claro de um time que não vai subir. Que, para mim, já não vai subir mais, tá? Desde a última rodada que eu venho falando isso. Já cravei 100%. Já era. E aí, meus amigos, aos 19, o gol foi anulado. Aos 24, adivinha o que acontece. Gol da Ponte Preta. Mais uma vez, falha de Bruno Ferreira. Sai a finalização de Paulinho Baia ali fora da grande área. Bruno Ferreira espalma a bola nos pés de Eliel. Eliel, debaixo da barra. Chuva. 1 a 1. E, a partir daí, vira um jogo meio de maluco. O Ceará ataca, sofre nos contra-ataques. Ataca, sofre nos contra-ataques. Só que o Ceará criava um pouco mais do que a Ponte. Clebão é muito ruim, viu, gente? Meu Deus do céu. É horroroso. Eu lembrei de Janderson agora. Aos torcedores do Ceará, uma parte deles... Eu sei que uma parte acompanha aqui o meu canal. Eu gosto de vocês, tá, meus amigos? Eu gosto. O João Vitor e tal. A Bia Nunes. Tem uma galera que acompanha aqui o canal. Torcedores do Ceará. Torcedores do Bozão. Meus amigos... Meus amigos torcedores do Bozão. É o seguinte. Clebão é horroroso. Aí eu lembrei. Janderson entra na reta final do segundo tempo. É muito ruim. É horroroso. Quando eu falei isso lá em janeiro, fevereiro, março. Que aí, se você não entende nada de futebol, ele é um grande jogador. É horroroso. Eu falei pra vocês. Tem baixos valores cognitivos. Só que eu falei. Pô, pode ser útil pra Série B. Mas não faz nada. É banco, 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 banco. E não resolve nada. Não finaliza uma bola na barra com eficiência. Não é eficiente. É um jogador com baixa qualidade técnica e baixos valores cognitivos. E aí, meus amigos. Paulo Vitor. Eu só queria abrir esse paredes, tá? Porque eu gosto de detonar quem me detonou. E eu tava com a razão desde o início. Mas, enfim. Paulo Vitor, aos 30, cruzamento. O Clebão, quase que ali na marca da Cal, na marca do pênalti, finaliza a bola pra fora, isolando. Perdeu uma chance clara. Aos 44, Eric faz uma jogadaça e finaliza a bola no ângulo. Caio e Gonçalves faz uma defesaça. E a partir daí, as partidas 40 e tal, virou um jogo de maluco. A ponte teve duas oportunidades claríssimas nos contra-ataques. E não conseguiu matar o jogo e fazer o 2x1. Mas é o seguinte. No final das contas, só pra eu passar aqui a estatística pra vocês do jogo. 16x12 finalizações. Três chances claras pra ponte. Uma do Ceará. Uma chance desperdiçada do Ceará. Contra duas chances claras desperdiçadas da ponte, tá? Eu diria que ficou meio que num 2x2, tá? Eu colocaria duas pra ponte, duas pro Ceará. O Ceará chegou com muito perigo também. Mas, enfim. Fato é o seguinte, meus amigos. Acabou o jogo. 1x1. Eu acho que tá ok. Era um resultado justo, tá? Acho que o Ceará não merecia perder, mas também não merecia vencer. Porque, mais uma vez, não apresentou um bom futebol. E o principal não chegou, que foi o resultado, né? O Ceará aqui que chega ao seu 34º ponto na Série B. Só que se mantém na décima colocação. E o Ceará é isso aí mesmo. Time de meio de tabela. Eu esperava muito mais desse time do Ceará. Mas acabou não engrenando. Agora, meus amigos. Vamos virar a chave. Leão. Esporte. Clube do Recife. Lógico que eu vou falar disso aqui agora. Lógico. Primeiro. O primeiro ponto pra sinalizar da rodada é... O Atlético Uniense venceu. O Vila Nova venceu. O Vitória venceu. E a gente perdeu. Da quinta pra sexta, a rodada foi catastrófica. Todo mundo venceu. Só que, assim, poderia ser muito, muito pior. E o esporte deu sorte nessa rodada. E aí é que eu venho falando pra vocês o tempo todo. Olha aí o novo Horizontino. Que muitos falam. Pô, o esporte tá querendo rendimento e eu concordo. Mas vamos analisar os nossos concorrentes. O Criciúma, que está em quinta, tomou 3x0 do Ituano. Lá em Itu. E o novo Horizontino tomou 2x1 da Chapecoense do Mr. Claudinho Oliveira. E aí eu comparo sempre. É por isso que eu estou tranquilo que a gente vai subir. Ah, vai ser campeão. Sei lá o que vai acontecer. Tem que contratar um ponto de esquerda pra ser campeão. Ou pega ou vingar muito. Sei lá o que vai acontecer. Mas aí é que tá. Do sábado pro domingo, o Criciúma tomou 3x0. O Juventude, em casa, empatou de 0x0. A Chape ganhou do novo Horizontino de 2x1. E o Ceará acabou empatando com a ponta. Então, a distância da gente pro quinto se mantém ali, nos últimos dias aí, se mantém ali em 4 pontos. Parênteses rápido. Do que duas rodadas atrás, a gente tinha 6 pontos de diferença pro quinto. A gente tinha 44 e o quinto tinha 38. Nesse momento, o quinto tem 41 e a gente tem 45. Essa distância de 6 foi pra 4. Só que é que tá o porém. Próximo jogo é Ilha. E Ilha, Caldeirão tem que lotar. Caldeirão tem que ferver. E o Sport tem que ganhar do Ituano. Pra abrir mais uma vez aquela gordura. Então, essa gordura que o Sport e o Vitória criaram aí nas últimas rodadas, é o suficiente pra subir. É o suficiente, eu venho falando isso pra vocês. Rodada após rodada, eu venho falando isso aqui pra vocês. É o suficiente pra subir. Pode ser, futebol, tudo pode acontecer e não seja suficiente. Sei lá o que vai acontecer. Mas essa gordurinha de 6 pontos, e quando eu olho pros meus concorrentes, eu tenho convicção que vai ser suficiente pra gente manter essa gordura daqui pro final da Série B, tá? Bom, a rodada acabou sendo não tão ruim assim, tá ligado o ponto? Boa não é, porque a gente perdeu e, pô, o Vitória venceu, o Vila Nova venceu e tal. Mas alguém ia vencer também, né? Agora, assim, é ruim. Eu vejo que a rodada não é boa, tá? E a gente não pode falar que, ah, não, tá. Foi ruim, mas poderia ser muito pior, tá? E não foi muito pior. É um ruim que é um ruim ok, aceitável, que mantém a gente ali 4 pontos de diferença pro tempo. E essa vantagem tá excelente, tá? Rapaziada, é isso, tá? Meus amigos, torcedores do Vozão, é, meus amigos. A situação de vocês, pra mim, é impossível. Caso perdido, 34 pontos, não ganha de ninguém, não reage, não tem nada, assim, não faz nada pra reagir e mostrar pra alguém que vai subir pra Série A. Então, meus amigos, é isso, tá? O Ceará está 8 pontos aí do quarto colocado, que é o Vila. E a crise só aumenta lá no Vozão, tá? Abraço aí pra todo mundo, rapaziada. Tamo junto. Valeu.